Senhor presidente, primeiro queria dizer que o PSOL vai votar favorável ao requerimento pelo convite ao jornalista responsável pelas matérias de tamanho impacto no Intercept. Dizer que esse convite é bem-vindo à democracia para que a gente possa ouvi-lo e entenda a ansiedade de vários deputados de querer ouvir. Precisamos tomar alguns cuidados. Quero dizer que não sou favorável a nenhum hackeamento e acho que tem que ser investigado. Claramente. O que não se pode é nesse momento, de forma pouco cuidadosa, na fala de alguns deputados, atribuir o hackeamento ao jornalista. Isso não se pode fazer. Porque está se cometendo aqui algo muito irresponsável. O sigilo da fonte é primordial na prática do jornalismo, de qualquer jornalismo, de qualquer jornalista. Isso ninguém aqui pode exigir quebrar. Vamos ouvi-lo, vamos saber o que mais tem. Enfim, me parece, pelo que li, que tem muita coisa para ser divulgada. Agora, o hackeamento investigado é uma coisa. A prática jornalista é o cuidado nessa associação irresponsável que ninguém aqui pode fazer. Sobre o conteúdo, é muito importante que não dependa da denúncia do hackeamento. Que se faça o investimento no hackeamento. Agora, e também não depende do réu. O réu pode ser A, B ou C. E para quem aqui está na defesa da Lava Jato, eu quero dizer que, com muita tranquilidade, a melhor coisa que pode acontecer para a Lava Jato, deputado, é que esse caso seja apurado. A melhor coisa que pode acontecer para a Lava Jato é que esse caso seja apurado. A não ser que a gente possa achar que os fins justificam os meios na justiça. Ninguém aqui, tenho certeza, pelo menos publicamente, vai defender isso. Então, não se pode achar, capitão Augusto, que é a hora de criminalizar o jornalista. Vamos separar as coisas com a responsabilidade que uma comissão dessa importância tem. E mais do que isso, um juiz tem um papel muito importante no processo, seja do Lava Jato ou de qualquer outro. Não pode o juiz produzir provas. Não pode o juiz oferecer testemunha. Não pode o juiz combinar com a acusação e fazer um corpo só. Seja o juiz que for. Seja o réu que for. Em nenhum momento eu estou trazendo o réu para o debate porque a postura do juiz não pode depender do réu. Isso é básico para qualquer processo democrático. É disso que a gente está falando. Então, esse caso tem que ser apurado para o bem da própria investigação. Porque os indícios, e eu estou chamando de indícios, são muito graves. E ninguém está acima da lei. Principalmente um juiz. Obrigado. Obrigado.